O Cidade Alerta teve acesso aos depoimentos dos três envolvidos no assassinato da jovem Gislaine Garcia Oliveira, de 15 anos de idade, e do seu filho, de apenas seis meses. Marques William, que arquitetou o crime, disse que Gislaine o estava ameaçando de mandá-lo para a cadeia, caso não assumisse o filho. Segundo ele, a atual namorada, conhecida como Tainara, havia tido uma briga com a ex-namorada quando descobriu que ele tinha um filho fora da relação. Se sentindo acoado com as ameaças da ex, ele começou a planejar a morte de Gislaine cerca de quatro dias antes do crime. Eu fiquei 18 anos e ele veio medo deles falarem que eu tinha que assumir, e eu assumi sem saber. Segundo o assassino, no dia em que completou 18 anos, ele foi até o local do crime e fez a cova. Com tudo planejado e buraco cavado, ele chamou os outros dois envolvidos, o Walter, que na época era menor, e o outro comparsa, de 17 anos. Mas você falou pra ele, ó, vamos lá, eu vou fazer, pode ficar tranquilo que o buraco tá pronto. Eu falei, falei. E, exatamente. Falei. Falei isso aí pra ele. Então, continua. Aí, aconteceu que ele, um dia antes, a gente foi, né? Não lembro se ele foi, acho que ele foi de bike, se não me engano. A gente quem? A gente, eu e os dois. Tá, por etapa, tá? Não tem pressa. Sim, tudo. Você, primeiramente, falou que chamou o Marcelo. Sim. O primeiro de todos foi o Negão, só que ele não quis nada. O Negão, esquece o Negão. Tá, 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 beleza. Marcelo, depois o? Depois do Marcelo? É. O Walter. Como que você fez pra chamar o Walter? Conversando. Não lembro se eu liguei, se eu fui na casa, a gente conversou. Conversou e ele assumiu a bronca? Falou que ia também. Falou que ia. Queria te ajudar a fazer o quê? Fazer o que foi feito. Não, o que que é? Eu quero que você me fale. Infelizmente, a gente fez isso aí. Não, não. Para convencer Gislaine a ir até o local do crime, Marques disse à vítima que fugiria com ela e com o bebê. Mas antes, passariam alguns dias em uma chácara. Ele deu dinheiro a ela para pegar um táxi até o parque florestal. Depois, ele a buscou de moto. Gislaine, pensando que fugiria com o pai do seu filho, confiou nele, sem saber que estava seguindo para a própria morte. A gente ia fugir e a gente ia na chácara. Ele ia ficar na chácara do meu colega meu. Passamos dias, para depois a gente ir para a cidade. Conforme o Cidade Alerta mostrou na edição de ontem, Marques já está preso pelo assassinato do entregador de pizzas, Doia. Agora, responderá pelo duplo homicídio também. A justiça deve pedir a internação dos outros dois comparsas, que na época eram menores. Um deles hoje é maior, com 18 anos. Já o outro, que tinha 16 anos no dia do crime, hoje ainda é menor, com 17 anos de idade. O texto é meio engraçado. O que é isso?